Oi, gente! Hoje eu vou ensinar pra vocês, tá? A fazer o omelete com a clara de ovo pós-terizada, como eu prometi pra vocês no vlog, tá? Muitas pessoas estão pedindo pra me fazer, que eu prometi, né? Eu comprei as claras de ovos e falei que ia fazer e demorei. Vocês me desculpem ter demorado tanto pra fazer o vídeo, porque é tanta coisa pra me resolver, tá? E é o seguinte, eu vou passar o videozinho pra vocês direitinho, tá? Eu vou fazer com dois recheios, tá? Com salame, por que salame? Porque tinha aqui em casa e tal, e eu adoro salame, tá? Mas fica a critério de vocês, vocês podem usar presunto, mussarela, azeitona, picadinha, a critério de vocês. Pode colocar até frango também, deve ficar uma delícia. Frango desfiadinho, tá? Eu vou fazer com salame, tá? Um recheio com salame e outro com sardinha, porque sardinha tem aqui em casa, eu também gosto muito, vocês podem fazer com atum também, deve ficar uma delícia. Depois eu vou fazer com atum pra mostrar pra vocês também, tá? Eu vou fazer com o salame, tá? E depois com a sardinha. E assim que eu fizer, gente, a sardinha é o seguinte, costuma vir duas unidades dentro da vaselinha, tá? Eu vou usar aquela que tem o molho vermelho, mas não tem nada a ver, vocês podem usar a comum mesmo, tá? Tradicional. Porque geralmente as duas unidades de... Eu tiro só o peixe, eu não vou usar o caldo, tá? O caldo vocês deixam à parte, vocês podem até guardar pra fazer um outro molho depois, pra usar de uma outra forma, ou colocar por cima da comida mesmo, tá? Mas eu não vou colocar o caldo pra não ficar muito mole o omelete, tá? Então, é isso aí, gente. Vamos lá comigo, vamos ver como é que faz o nosso omelete. Coloquei um dedinho de azeite, tá, gente? Vocês estão vendo aqui. Aqui, tá vendo? Na panela, um dedinho, vou deixar esquentar. E aqui, eu coloquei equivalente a uma xícara, tá vendo? De clara de ovo. Ela é bem molinha, coloquei uma pitadinha de sal, tá? Eu coloquei essa quantidade aqui, que eu vou fazer uma só, pra mim ver também como é que vai ficar, tá? Vamos ver. Assim que o fogo esquentar aqui, a panela, eu mostro pra vocês, tá? Então, foi o seguinte, gente. Coloquei uma xícara, tá? Uma xícara de clara de ovo, uma colher dessa aqui de refeição de cebolinha e um salame, tá? Misturei aqui com uma pitadinha de sal. E um dedinho de óleo aqui, tá? Vou deixar a panela esquentar, tá? A panela comum, vou deixar esquentar. Assim que ela estiver quente, eu vou jogar. Vamos ver como é que vai ficar. Gente, coloquei a clara de ovo, tá vendo? A panela já está bem quente, tá vendo? Já tá começando a cozinhar dos lados. Olha pra vocês verem, ó. Ok? Só a clara de ovo, tá ficando bem... Ó, vou deixar. Eu vou tampar um pouquinho, tá? Vou tampar pra dar um abafamento, pra ver se cozinha um pouquinho mais rápido. Gente, o meu omelete ficou pronto. A carinha dele, ó. Ele espatifou um pouquinho só, que como é a primeira vez que eu fiz, tá? Eu vou provar junto com vocês aqui o bochinho. Hum! Hum! Delícia, ó. Delícia. Vamos fazer o omelete de sardinha, tá? Vou usar uma lata de sardinha, uma colher... Uma colher de chá de sal, uma colher de chá de alho desidratado. Vocês podem usar tempero comum, tá? Eu tô usando alho desidratado. E uma colher de cheiro verde, que é a cebolinha. E duas xícaras de clara de ovo pasteurizada, tá? É... Mais ou menos uma xícara e meia também é suficiente. Que eu vou ver se eu faço um omelete bem grande aqui. E uma colher de azeite. É um fiozinho de azeite, tá, gente? É equivalente a uma colher, tá? E a gordura tá esquentando, o azeite tá esquentando aqui, tá? Deixa eu vou ligar até esquentando. Tá? Agora eu vou misturar os ingredientes e em seguida já vou jogar na panela. Papai! 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 Olha aqui, ó! Papai! É que eu vou te arrumar aqui. Eu vou almoçar, você já apapou, já? Não. Não, não. A mistura fica molinha, tá vendo? Ela é um pouco mais mole do que é a clara de ovo convencional do ovo. Mas fica dura do mesmo jeito, gente, depois que cozinha. Agora eu vou jogar na panela, galera. Misturei bem misturadinho. Ó, tá vendo? Aí, vou tampar um pouquinho a panela, pra poder dar uma cozinhadinha mais rápido, tá? Gente, o outro omelete ficou pronto, tá? Tá aqui, ó. Deixa eu dar pra vocês verem. Tá vendo? Ficou uma delícia. Os pedacinhos de sardinha. Ficou ótimo. Vou provar. Acho que ficou mais gostoso que o outro. A sardinha, né? Tem um gostinho mais forte. Ficou uma delícia, gente. Ficou ótimo. Gente, vamos lá. Façam o omelete que vocês vão gostar, viu? Ficou ótimo, ó. Se gostaram, cliquem em gostei. Ficou ótimo. Ficou ótimo.